Representantes de creches de vários estados brasileiros participarão em São Paulo do lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor Imobiliário. O guia foi lançado pelo COAF em parceria com o Cresce de São Paulo e Fundação Getúlio Vargas. Essa carteira vai ser de grande valia e vamos adotar isso lá no nosso creche para que a gente passe a imprimir também uma quantidade suficiente para passar para todos os nossos corretores. A obrigatoriedade é a declaração que temos que fazer ao COAF. O guia tem o objetivo de alertar imobiliárias e corretores sobre indícios de operações suspeitas, como denunciá-las e as punições para quem é conivente com o uso de dinheiro sujo na compra e venda de imóveis. Representantes dos conselhos regionais de corretores de imóveis aprovaram a ideia. A prevenção está em uma situação diretamente que interessa o corretor de imóveis justamente porque nós somos este elo entre a sociedade que nós procuramos defender com todas as forças, com todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo dessa carreira de corretores de imóveis e uma nova realidade que é a prevenção, antes que o fato aconteça. Uma grande parcela da lavagem de dinheiro vai para o mercado imobiliário. E com essa divulgação dessa cartilha, então o que vai acontecer? O corretor, na hora que tiver qualquer informação, qualquer dúvida, automaticamente vai fazer a denúncia ao COFES e o COFES automaticamente vai passar para o COAF. Então isso vai ser muito bom. Isso é um trabalho do mercado imobiliário, do corretor de imóveis para a sociedade brasileira. Todos aqui são unânimes. Prevenir é importante. Combater a lavagem de dinheiro no mercado imobiliário é fundamental. O que eu achei mais interessante foi a simplicidade que foi esclarecido para a gente diretamente com como nós devemos agir junto ao procedimento de compra e venda para evitar essa lavagem de dinheiro. Foi muito objetivo, muito simples a forma que foi tocado e era um temor muito grande para nós transmitirmos isso aos corretores e eles acreditassem da forma que foi feito. E o que me deixa perplexo é a ignorância. A ignorância dos colegas no tocante ao tema. Quando na realidade nós temos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o artigo 3º, que estabelece ninguém se excusa de cumprir a lei uma vez que ela exista. Informa que a iniciativa do presidente Viana é fantástica. Fantástica porque ratifica normativos e a inobservância a este poderá nos trazer surpresas desagradáveis. Prevenir é importante em todos os segmentos da sociedade. E nesse segmento, lavagem de dinheiro, se tivéssemos anos atrás essa preocupação, alguém com esse cuidado, com essa preocupação, não estavam acontecendo tantos escândalos que hoje presenciamos no Brasil. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Participe também das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce.